Hoje tem o último Volta à Praça aqui em Floripa e, para fechar com chave de ouro, a atual campeã vai animar os foliões. A Kelly Borges mostra para a gente esse esquenta valioso da união da ilha, né? Oi, Kelly! Molito, eu vou te dizer, viu, que essa sexta-feira já veio abençoada com esse sol, com o calor, se depender de todos os integrantes que fazem parte da escola, unidos da Ilha da Magia. E eu vou te dizer que esse clima vai esquentar cada vez mais, porque está um calor aqui no vão central do mercado. Vou pedir o Wilson, que está coordenando a Câmara hoje aqui do Balanço Geral, nessa participação de Lincoln View, para mostrar o agito e a animação da galera que está reunida aqui no mercado público. Todo mundo se aproximou para já fazer aquele registro e, quem sabe, já samba e já canta junto. Mestre Bahia está aqui coordenando a bateria, né? Mais um ano de trabalho aí. Como é que está a expectativa para a Volta à Praça hoje? Bom dia, Lagoa do Conceição, Florianópolis. A expectativa é muito boa. Estamos com a bateria linda, sendo quarta, sexta e domingo, para chegar bem na avenida. E hoje, aqui na Praça 15, vai ser um ótimo espetáculo. Vou dizer que é difícil, né? Eu peço assim, ai, dá aquele tomzinho mais baixinho, assim, para a gente entrar ao vivo. Mas é difícil a bateria conseguir controlar os ânimos, até porque fica todo mundo empolgado para fazer um grande espetáculo, né? É difícil, o pessoal está com muita vontade. A escola atuou campeã, bateria nota 30 e aí, então, a galera quer soltar o braço. A gente pede para dar uma baixadinha, mas é difícil mesmo, tá? Olha isso aí. Nada, mestre. Eu achei uma pequenininha aqui. Como é que é seu nome? Antomela. Antomela, me conta aquela história. Desde quando você já faz o carnaval? Eu nunca pude desfilar, ano passado eu ia, só que mudaram a idade. Esse ano vai ser o meu primeiro ano desfilando. Mas você já desfilava com a mamãe, né? Sim. Você está com quantos aninhos? Sete. E aí ela me contou, gente, que quando a sua mãe desfilou, ela estava grávida de você, não é isso? Aham. E o que é esse instrumento aqui que você toca? Chupalho. Toca um pouquinho para a gente. Sim. Antomela fazendo parte da bateria da Unidos, da União, aliás, União, da Ilha da Magia. Deixa eu conversar aqui com o presidente. Esse barulho, esse agito é esse ano e o que vocês prometem entrar na avenida. Inclusive, ano passado, campeões trouxeram o tema aí, né? Das aranhas. E nesse ano, o skate é a pegada. Sim, sim. A gente costuma trazer enredos que a gente consiga mexer um pouco com a imaginação, com o brilho. Ano passado, DASA, né? Foi um sucesso. Esse ano, o skate, um esporte que agora virou recentemente modalidade olímpica. É um esporte que é muito contestado, né? Tem algumas particularidades. E a gente vai trazer para a avenida o skate, mostrar que sim, que é um esporte que não é marginalizado. Então, quebrar um pouco desse tabu e é isso. Vamos fazer a passarela virar uma ficha de skate. E eu vou precisar colar porque o nome do enredo, do samba enredo, né? Que agora a gente está ouvindo aí, mas o enredo, ele é um pouquinho complicado. Eu até me perdi aqui. Você consegue, você lembra de Leitinho, ter os nomes dos deuses olímpicos, né? É, Sítios Audio Sport, né? Os deuses do Olimpo, venceram no skate na Liga da Magia. Isso aí, né? E aí, vocês vão trazer isso para a avenida também, falar um pouco desse esporte que inseriu dentro das Olimpíadas. Então, a criação é do Carnavalista de Anucesário, né? Ele trabalha com a gente há alguns anos. E quando ele monta na cabeça dele, assim, que são essas ideias, então ele vai começar trazendo um pouco da questão da Grécia Antiga, os deuses, né? Onde começou os Jogos Olímpicos até a atualidade. Então, o desenvolvimento do enredo ali é o que a gente vai apresentar no dia do desfile. Está todo pronto, a esporte está vindo bonita e vem para visitar mais um campeonato. Muito obrigada, Rafael. E eu vou voltar daqui a pouquinho, vou deixar vocês aí com as imagens das meninas maravilhosas, fascistas, rainhas. Daqui a pouco eu converso com elas, porque tem rainha da escola. E pelo primeiro ano também, a obra traz agora também a corte completa, porque antes não era assim. E ontem, ó, a gente acompanha aí nas imagens a Tainá. A Tainá que ontem foi eleita aqui no mercado público, rainha do berbigão. Mas daqui a pouquinho eu volto para contar mais sobre essas fascistas que fazem aí o samba no pé na Avenida. Logo mais, Polito, até já. Obrigado, Kelly. É o Carnaval na NDTV. Que maravilha, hein? Já o esquenta em contagem regressiva. Dia 2 já tem berbigão, olha a nova rainha por aí. E essa turma linda da União da Ilha da Magia, que com certeza vem para surpreender na nossa Avenida. Obrigado. Obrigado.